Olá, pessoal! Hoje os highlights do Congresso Brain 2023, do terceiro dia especial. Viemos aqui na sala onde os gênios se escondem. Exatamente, pegamos dois dos gênios de ontem, lembra? Márcia e professor Kapzinski. Eles, os nomes grandes brasileiros que estão, inclusive, no CAMAT, não é isso? CAMAT 2021 dos Transtornos Mistos. Pessoal, vou começar aqui perguntando pra vocês rapidamente, né? Eu sei que o Brain está repleto de coisa boa, em grande parte, por vocês também. Qual foi, professor Kapzinski, o que você achou de mais importante no dia de hoje, que você tem assistido, e me dá uma pincelada do Congresso como um todo? Pois então, no dia de hoje eu assisti o professor David Nutt falando sobre o uso medicinal da cannabis, foi uma palestra super interessante, e mostrando a experiência dele no Reino Unido. Então, deu pra contrastar com o que está acontecendo aqui no Brasil. E do Congresso, as outras que eu gostei muito foram as do próprio professor Nutt, na área do uso de psilocybina, né? E essa classe de medicamento, os psicodélicos. Então, é a parte que eu mais gostei. Muito bom, muito bom. Você vê que aqui o cara manja no negócio. Professor David Nutt, um dos grandes ícones aqui, né? Que conseguimos trazer pro Brasil. Ponto aí pro pessoal do Brain, da comissão organizadora. Parabéns. Professora Márcia, vamos lá. E você, deu uma pincelada do que você mais gostou aqui no Congresso até agora, do dia de hoje e dos dias passados. Bom, eu vou falar hoje da palestra do Flávio mesmo, né? Olha só! Gênia! Gênia! Não, mas o mecanismo de autofagia, né, Flávio, como mecanismo antidepressivo, acho que foi uma palestra que trouxe essa novidade. Eu tava dizendo que o Flávio fala bem calmo, como quem não quer nada. E a pesquisa que ele mostrou foi produto de uma parceria, né, de França, Canadá, o laboratório da gente lá no Rio Grande do Sul, pra toda uma carreira de pesquisa pra apresentar esse dado do mecanismo inovador antidepressivo, né, de autofagia e de neuroplasticidade, enfim. Então foi bem legal. Muito bom, Haddad. Eu sei que você tá com inveja aí, porque você só tá filmando. Eu te sacaneei dessa vez. Eu vou pedir pro próprio Kapzinski, citando o Kapzinski, falar o que seria essa questão da autofagia pra gente terminar o highlight de hoje com esses dois gênios. Muito bom. Então, a autofagia é um processo que ocorre nas células em geral, basicamente é uma reciclagem de componentes utilizados ou danificados das células. E a novidade em termos desse mecanismo é que um último estudo que nós publicamos na NatureAging, faz um mês, mais ou menos, mostra que o GDF11 que estimula a autofagia é antidepressivo, tem propriedades antidepressivas. E a gente, então, propõe que uma nova classe de antidepressivos baseados na autofagia esteja sendo revelada. E também revisamos outros antidepressivos, como a ketamina, e verificamos que eles também promovem autofagia. Então, a autofagia pode ser uma nova classe, mas pode ser uma explicação adicional pro efeito antidepressivo de outras substâncias. Muito bom, Haddadzinho. Vou continuar tietando por aqui, procurando mais e mais gênios nesse lugar, que é o ciclo dos gênios. Grande abraço, até daqui a pouco. Olá, pessoal. Voltei aqui, peguei um dos nossos convidados ilustres do Brain, o grande professor Álvaro Estima. Este menino que saiu de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, hoje carioca, hoje lá no Rio de Janeiro. Esta peça rara, esse professor que conhece o Brasil inteiro de psiquiatras, ele vai falar o que ele viu de mais interessante no dia de hoje. Álvaro. Vamos lá, estou aqui no Brain, como vocês estão vendo. Está sensacional, mais de 5 mil pessoas. Um pôster que eu vi ontem, me chamou muito a minha atenção, com síndrome de irreversível de neurotoxicidade causada pelo lítio, numa paciente que estava tomando já há alguns anos, e que fez um quadro de intoxicação, resumidamente, com 2,75 miliequivalentes por litro de lítio, com quadro de diarreia aguda, de abaixamento de nível de consciência. Me chamou a atenção porque esse quadro, na continuação da apresentação, feito por uma colega de Curitiba, que eu vou ler o nome aqui, Camila Landau, que eu não conheço, foram feitos exames de imagem, toda a paciente foi toda examinada, teve uma apresentação atípica, com um estágio, até perda de visão, com síndrome de mielinólise pontina central, e fez um quadro como se fosse uma discinesia tardia, mas com neuropatologia completamente diferente e irreversível. Essa paciente ficou irreversível com um quadro que parecia de uma discinesia tardia, mas provocada pelo lítio. Eu já tinha visto dois casos de pacientes meus, um homem e uma mulher acima de 60 anos, que fizeram um quadro de tipo miastenia, por uma redução, foi identificado, suspenso lítio, reversível, por sorte, porque a hipótese era uma redução de acetilcolina na junção neuromuscular. Isso é o que me chamou muito a atenção, esses efeitos do lítio na área neurológica, modificando a controlação muscular, virando uma doença de movimento e de nível de consciência com essa paciente. E o melhor para mim que eu vi hoje foi o Domênico de Masi, que eu tive o prazer de conversar um pouco antes da palestra dele, em que ele me falou, fale em português que eu entendo melhor do que o inglês. Adorei. E ele falou, uma palestra de 18 minutos, e ele falou dois pontos que me chamaram a atenção, que os grupos hoje em dia, não é o futuro, é o presente, hoje em dia eles têm que ser baseados na internacionalização e na democratização da cultura. Isso me remeteu ao BIP do meu amigo Luiz Dico. Não é, de todos nós. Hoje 20 mil. Professor Álvaro, só para a gente terminar, olha que brilhante essa apresentação. Você, que é um expert, que já está aí na estrada há um pouquinho mais tempo do que eu, viu essas situações de lítio, teve as suas situações pessoais, continua usando lítio? Continua usando lítio. Continua usando lítio. É isso, a gente tem que conhecer para saber manejar o que pode acontecer. E com isso, agradeço mais uma vez, professor, a sua brilhante colocação. Neominha, que está gravando agora, você está achando que é o Michelzinho? Não é, o Michelzinho está dando aula. Não, é Nelma Carvalho do Rio. Não, eu aproveito quando ele sai para eu aproveitar para entrevistar as pessoas mais legais. Um beijo para vocês, continuamos daqui a pouco. Muito bom, pessoal. Eu aqui, sem Michelzinho, estou dando meus pulos, pegando as pessoas, as melhores pessoas para fazer highlight. E dessa vez, eu não posso falar nada mais. Temos aqui do meu lado, Fabrícia Esquinonelli, da equipe BIP, ela que está presenteando a gente todo domingo com assuntos de infância e adolescência. E do meu lado esquerdo, nada mais, nada menos do que uma neurologista, exatamente neurologista, que invadiu a minha vida anos atrás. E hoje, eu tenho a sorte de ela ser minha esposa. E eu coloquei elas para trabalhar, pessoal. Quem não quer trabalhar, põe os outros para trabalhar, não é isso? Então, vamos lá. Vamos começar. Começa com Fabrícia ou começa com Paulinha? Fabrícia. Fabrícia, quais foram as aulas hoje que você viu? Você, inclusive, estava dando aula que eu sei, que eu sei, na mesma hora. O que você viu? Ela deu as duas aulas. Deu duas aulas. Vamos lá. Você vai falar um pouquinho do que você falou e do qual foi a sua mesa e do que você achou importante no dia de hoje. Perfeito. Então, a mesa teve a temática de falar sobre altas habilidades. A minha parte, eu fiquei incumbida de trazer um pouco sobre os problemas e as características que essa população tem. Então, eu falei um pouco sobre a super excitabilidade, o desenvolvimento assíncrono, o que a literatura científica traz até o momento, com relação à revisão dos estudos que mostram que essas crianças, esses adolescentes, têm, de fato, mais problemas socioemocionais. Trouxe um pouquinho da prevalência dessa população e outras características associadas. As demais palestrantes, elas ficaram mais focadas na questão da dupla excepcionalidade. Então, a professora Maria Conceição do Rosário, ela abordou a dupla excepcionalidade das altas habilidades com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também apontou características que levam ao diagnóstico diferencial de altas habilidades com o TDAH. E a doutora Joana Portolese, ela abordou a dupla excepcionalidade do transtorno do espectro autista junto com altas habilidades e, ao mesmo tempo, também as características que diferem o TDAH isolado de altas habilidades. Então, como diagnóstico diferencial. Então, a mesa, em linhas gerais, foi uma mesa focada em superdotação. O foco principal foi mostrar um pouco das características que fazem parte e que, muitas vezes, esses comportamentos dessas crianças, adolescentes e adultos são confundidos com sintomas de alguns transtornos psiquiátricos, principalmente por conta da superestabilidade e outras alterações comportamentais que eles apresentam. Então, basicamente, a linha abordou um pouco esse perfil da população. Muito bom. E, para quem não sabe, Maria Conceição do Rosário, que nome bonito, é a Ceiça, para você que não conhece a Dona Ceiça. Beijo, Ceiça, querida. O que mais? Tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena ou eu passo a bola aqui? Passo a bola ali agora. Então, vamos lá. Doutora Paula Macedo Dickmann, vamos lá. O que você, você que gosta desses assuntos de neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, além das suas áreas da neurologia, o que você viu hoje legal, bacana, que a gente deve mandar para os nossos beepers? Então, além da mesa e da aula maravilhosa que a Fabrícia deu, a doutora Ceiça e a Joana, então, agora, a gente estava na mesa onde estava a Joana Portolese, o doutor Jair Mari e o doutor Caio Casella. Então, a primeira aula, como eu não dei a aula, eu fiz os meus notes aqui, a primeira aula foi da Joana Portolese falando sobre a camuflagem social. Então, o que ela discute da camuflagem? Que todos nós fazemos camuflagem. Então, em diversos contextos a gente usa isso, mas o que acontece é que no TEA e principalmente, o TEA é o transtorno de espectro autista, principalmente em mulheres, elas usam muito desse artifício. Então, por que elas usam desse artifício? Então, para se inserir em situações sociais, elas acabam fingindo que elas sabem fazer aquilo. Então, por exemplo, elas estão numa roda de amigas. Então, estão numa roda de amigas, elas têm que copiar como se comportar, copiar como rir. E uma coisa que ela coloca muito é que a camuflagem seria bom. Por quê? Porque elas vão se inserir nesse contexto social, mas isso vai gerar um sofrimento muito grande. Então, você imagina uma pessoa, a gente tem que o contexto social da gente estar brincando, isso é muito automático para a gente como respirar. Para as pessoas com TEA, elas têm que pensar nisso o tempo inteiro. Então, é 24 horas pensando como que eu devo me comportar. Isso leva a uma exaustão física e mental muito grande. E aí vão surgir diversas comorbidades, como depressão, ansiedade. Então, a Joana falou basicamente disso. Depois, o doutor Jair Mari brilhou aí mostrando para a gente alguns traços, uma aula sobre traços autísticos na comunidade. Então, o que a gente sabe? que existe o diagnóstico do transtorno do espectro autista e existem várias pessoas que têm traços. Então, quando a gente pega, por exemplo, diagnóstico de crianças com TEA, muitas vezes a gente vai pegar os pais, vai pegar a vós que têm alguns traços autísticos. Ele nos presentou aí com um vídeo de uma paciente que conta a história de desafio e sofrimento, um diagnóstico super tardio de transtorno de espectro autista aí na terceira idade. E ela falou uma frase que me impactou bastante que é o que a gente vê no ambulatório de autismo da Unifesp que as chefes são a doutora Daniela Bordin e a doutora Graciela Azevedo que ela fala o seguinte é como se eu tivesse sido míope, uma grande míope a vida toda e só depois dos 60 anos alguém me deu um óculos e eu consegui enxergar toda a minha vida. Então, acho que isso foi bem impactante para todos nós. Já a terceira aula foi do doutor Caio Casella Então, ele traz para a gente quais são as dificuldades que os TEAS de altas habilidades eles podem enfrentar os TEAS nível 1 Então, deixa eu colocar aqui Peraí, Caio Casella então é família Casella está toda aí olha a sua família Casella brilhando muito bom Ele brilhou muito nessa aula também Então, o que ele conta muito o que ele fala nessa aula que assim apesar dos adultos por exemplo dos TEAS então quando a gente pega um TEA nível 1 muitas vezes eles ainda moram com os pais muitas vezes eles não têm relacionamentos amorosos muitas vezes eles não têm amigos na verdade eles querem então ele mostrou diversos estudos mostrando aí com medicina baseada em evidências que por exemplo dois terços dos adultos com TEA eles querem um relacionamento romântico e da parte sexual também mas eles não conseguem então isso vai gerando grande frustração mas ainda comorbidades psiquiátricas Eu acho que é mais ou menos isso ele falou muito das intervenções aí no adulto com TEA Muito bom vocês veem como fica mais fácil a minha vida em vez de eu ter que aprender tudo isso aqui eu pego as pessoas que estudaram estavam lá na sala muito obrigado Fabrícia muito obrigado Paulinha tem mais aula mas calma a gente já está fazendo highlight porque enquanto eu estou trabalhando aqui o Michelzinho está se divertindo dando aula então agora eu agradeço o meu cameraman nada mais nada menos que Álvaro Estima ele que faz esse papel duplo dá entrevista e grava aqui é tudo em casa aqui a gente faz de tudo um pouco e eu volto mais vou Paul Michelzinho para trabalhar aqui no final até daqui a pouco Muito bom pessoal vamos continuar aqui agora estou sozinho então estou deixando o celular para conseguir gravar porque o Michelzinho ainda está dando aula e eu estou aqui fazendo esses highlights para vocês agora eu vou agradecer e trazer o resumo de aulas que a doutora Alessandra Pereira generosamente me ajudou aqui a fazer para os highlights de ontem e de hoje falando de algumas aulas muito legais sobre embotamento emocional discutindo como é que os antidepressivos podem causar embotamento emocional reduzindo as experiências positivas as negativas também resultando em menos emoções respostas expressões faciais situações de vida professora Maurício Cantilino brilhando nessa aula de anedonia mostrando as questões de apatia abordado a apatia como um sintoma em que a emoção fica bloqueada isso leva a uma perda da empatia emocional pelas pessoas excluindo filhos e a dor dos outros ou seja uma coisa que pode incomodar demais pela falta de resposta que a pessoa vai ter na questão de tomada de decisão mencionado que embotamento emocional também afeta as tomadas de decisões ressaltado que a apatia pode afetar a adesão ao tratamento que os pacientes eles podem parar de usar a medicação devido a falta de vontade de sentir dessa forma a gente avalia a gravidade da apatia o quão importante ela é os médicos podem acabar tendo dificuldades em perceber a apatia nos pacientes e isso acaba se tornando importante que a gente considere a experiência do paciente dos familiares como eles relatam tentar entender qual é a causa da apatia porque ela pode ser não apenas um resultado da medicação mas também pode ser uma doença o transtorno de estresse pós-traumático pode ser da esquizofrenia mencionado que a redução de dopamina no lobo frontal e o estado hipoaminérgico que podem ser fatores relacionados também a apatia pode ser um efeito adverso de medicação inibidores seletivos outras medicações os antipsicóticos principalmente de primeira geração eventualmente até mesmo o lítio então eles podem melhorar a depressão mas às vezes causar um embotamento emocional afetar a função sexual etc e aí teve uma diferenciação também entre apatia e anedonia como é que a gente faz para diferenciar um do outro a gestão do tratamento considerar a dose que o paciente está usando se dá para trocar se dá para modificar se dá para associar outros tratamentos além disso também teve outras palestras muito legais de psicofarmacos serotonérgicos a palestra que eu falei ontem do Marcelinho do Marcelo Rockster da reproposição de medicamentos da relação de sono e condições então ela falou das aulas da professora Alexandrina querida que deu aula hoje com a gente também do Marcelinho da doutora Mônica Levi Anderson uma das grandes referências quando a gente fala de sono e aí a professora Anderson trouxe aí várias questões relacionadas a qualidade a importância mostrar o quanto que a privação de sono e efeitos relacionados ao sono podem trazer deletérios para a gente uma palestra sobre a revolução fisiológica as descobertas desse mundo do sono que tem mudado a compreensão da fisiopatologia dos transtornos relacionados ao sono que é mais aqui pontos importantes para trazer ela trouxe muita informação muito legal essa é uma parte do highlight posso também dizer dei uma aula com o o Michelzinho o professor um dos grandes nomes a Cioli Lacerda este que é um grande gênio do estudo da esquetamina aqui no Brasil junto com o professor Bruno Ortiz que é um dos papas aí de estudo de clozapina no Brasil Carmita Abdo ela que é a diva da psiquiatria o grande nome feminino aí um dos grandes nomes da psiquiatria brasileira junto com o Michelzinho e eu que a gente estava ali baixando o nível da mesa então vamos falar a gente deu aula sobre manejo de quadros resistentes então eu falei do lítio de como a gente pode usar o lítio para manejar como a gente pode trocar a dose do lítio para a dose noturna com muitos benefícios para os pacientes em questão de quantidade de urina adesão menos sintomas gástricos e efeitos adversos às vezes durante o dia possível hipotética proteção glomerular que pode acontecer a gente falou também das interações do cuidado que tem que ter principalmente com a hidroclorotiazida no uso do lítio o Michel Haddad falou sobre interações medicamentosas sobre citocromo quando a gente faz polifarmácia quando a gente tem interação medicamentosa principalmente em idosos e crianças em polifarmácia o professor Bruno Ortiz falou de como a gente maneja a clozapina adesão quando a gente pede nível cérico como é que a gente calcula nível cérico quando é fumante que a gente normalmente dá um desconto de 40% normalmente a gente aumenta a dose um pouco para compensar falou como que a gente maneja se alorreia da clozapina hipotensão sedação como é que sobe uma aula fantástica que vale a pena depois vocês checarem o pdf a gente distribuiu também a gente pode distribuir para vocês a professora Carmita Abdi falando da importância da psicoterapia associada aos tratamentos resistentes a importância da atividade física a importância do manejo dos efeitos adversos como é que você controla peso como é que você faz a gestão clínica desses pacientes ao longo do tempo e o professor Ascioli falando do manejo da esquetamina como é que a esquetamina está mudando a via de tratamento hoje dentro da psiquiatria a importância que ela tem em relação a isso falando do perfil de pacientes que ela tem sido estudada tanto em pacientes a comparação atual dos novos estudos diz que etamina ou cetamina racêmica versus eletroconvosterapia que as duas se aproximam muito em termos de eficácia uma tolerabilidade muito boa uma segurança muito boa como é que você maneja esses pacientes como é que você mantém eles ao longo do tempo tudo isso de uma maneira primorosa muito boa elucidativa como sempre ele consegue fazer essa foi uma aula bastante interessante depois eu fiz uma aula logo em seguida com a professora Alexandrina o Michel Haddad e eu eu falei sobre nutracêuticos qual o papel dentro da psiquiatria o que tem evidências o que provavelmente é mais placebo do que efeito e aí a gente trouxe os papéis principalmente do ômega 3 em doses mais altas de 1 grama 2 gramas a geocupentosanoico a possibilidade de metilfolato em algumas situações onde a inacetilsteína pode ou não ter alguma atividade alguma função a controvérsia da vitamina D como é que ela funciona no tratamento onde ela tem uma eventual eficácia tudo trazendo uma revisão sistemática que o Yatan participou o McIntyre participou o Michael Burke ou seja só caras muito bons trazendo dados muito interessantes para a nossa prática clínica o que que dá para utilizar e o que que parece realmente hoje não tem evidências para suportar o uso o professor Michel Haddad falou ali dos episódios mistos como é que a gente maneja as questões trouxe dados do Royal do Hanse CP do Cammat a dificuldade de construto a dificuldade dessa questão de mencionar o que é sintoma de hipomania o que é mania com sintoma de depressão como é que a gente funciona nesse espectro quais são os melhores tratamentos quais são as evidências para cada um deles depois a Alexandrina brilhantemente falou sobre lítio e prevenção do suicídio porque que o lítio continua sendo super importante mesmo sem patente sem indústria farmacêutica por trás como é que maneja como é que a gente usa litemia como é que a gente faz com que o paciente adira mais ao tratamento a importância de manter uma consulta regular níveis céricos adequados cuidados ao longo do tempo com esses pacientes tudo isso faz com que a gente se cerca cada vez mais de um manejo clínico desse paciente organizando e cuidando deles de uma maneira mais assertiva pessoal então vou deixar agora para a gente finalizar esses highlights quando o Michelzinho chegar mas tem muita informação hoje o highlight ficou grande mas eu acredito que vai ter ficado muito legal para você poder seguir nosso dia a dia talvez eu misture e deixe um pouquinho para amanhã para não ficar muito longo aqui eu já gravei mais de 40 minutos tá bom? um beijo e abraço até mais Olá pessoal Michel Haddad aqui no terceiro dia do Brain 2023 e como vocês puderam ver hoje nós demos uma separada Luizinho gravou aí boa parte dos highlights com os professores enquanto eu estava lá dando as últimas aulas e é justamente sobre essas aulas que eu queria conversar com vocês participei de uma mesa muito legal na qual eu pude falar sobre transtornos mentais e uso problemático de mídia social assunto novo tema quente e nós temos observado uma série de estudos mostrando que o tempo de uso de mídia social ou seja quanto mais tempo utilizando mídia social maior são os agravos à saúde especialmente a saúde mental ou seja a relação de transtornos mentais ansiedade e depressão com o uso aumentado de mídias sociais o que a gente chama de uso problemático de mídias sociais entre esses termos nós podemos encontrar por exemplo o FOMO Fear of Missing Out que é justamente aquela ansiedade preocupação excessiva de perder as coisas postagens ali das mídias sociais isso levando também a um aumento da incidência principalmente de ansiedade sentimentos de ansiedade nessas pessoas e a prática que deve ser impulsionada é o contrário do FOMO é o JOMO o Joy of Missing Out isso mesmo pessoal a gente precisa incentivar as pessoas para cada vez mais aproveitar limitar aí a sua vida os vários temas aí das suas vivências seus amigos familiares longe das mídias sociais então limitar aí o uso de mídia social principalmente entre os jovens sem dúvida nenhuma é uma das grandes estratégias que a gente deve trilhar para diminuir o impacto desse uso problemático de mídias sociais também pude ver a palestra do professor Mário Juruena lá do Kings College falando de trauma precoce estresse precoce e desenvolvimento de transtornos mentais principalmente depressão depressão difícil manejo como que esses traumas eles se relacionam com depressões de difícil manejo pessoal hoje aqui o Luizinho já passou com vários professores com highlights aulas fantásticas e amanhã tem mais no último dia do Brain nós estaremos com um vídeo especial para vocês um grande abraço e até lá tchau tchau